Capadão interpreta agora os astronautas de mármore A lua inteira agora é um manto negro Fim das vozes no meu rádio Sem quatro cintos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o germão Quero acordar no som agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar Com como pele a noite, como a noite vai ter medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vim é o mundo azul A trajetória estava um risco nenhum As luzes queimam o céu, o ar esclarece Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar Com como pele a noite, como a noite vai ter medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vim é o mundo azul Alexson Fumaça interpretou Astronauta de Mármore O que é o mundo azul?